Aí, gravando. Eu quero pedir desculpa, em primeiro lugar, pedido de desculpa, nem é para ser desculpa, porque é coisa do clima do tempo mesmo, né? Desculpia se agora eu ia desligar tudo ali a luz. É porque aqui deu muito trovão, relâmpagos, chuva, não deu para gravar. Eu até saí, porque eu falei, eu fiquei, toda vez que eu falo que vou sair, vou gravar, eu já falei, gente, tem, e saíram do povo, falem a verdade mesmo, a gente não deve falar o que vai fazer, você vai e faz, depois você mostra, você já fez. Que parece, sei lá, você fala assim, e é que eu não tenho esses negócios comigo, não. Mas foi chuva. Então, é, e relâmpago e trovão, trovoada. E a internet, benção, né? Como vocês sabem, eu estou aqui, ó, tentando deixar uma explicação e um vídeo aqui. E, gente, porque eu falei, vou deixar um ou dois, né? Porque eu não sei a hora também, porque é final de semana. E eu tenho que aproveitar agora, que está tudo na paz, para gravar. Que eu não tenho nada que me dê direito. Qualquer coisa, eu corro aqui, vou lá, dou uma pausada ali, assim, mesmo assim, é uma talerda. Às vezes eu costumo até perder o vídeo. Mas está ótimo. É mudança, é chegada de verão. Gente, eu já nem sei mais que dia que inicia o verão, mas eu acho que iniciou em verão. Eu estou meio perdida. Confesso que estou. É muita coisa. Final de ano, é muita coisa na cabeça. Muita coisa para você pensar, analisar ali. Falar e pensar, analisar, idealizar. Tenho que deixar aqui, que depois eu tenho que ver aqui. É o que que eu vou botar aí no vídeo agora, né? Que nós estamos trabalhando para, agora, para a semana do Natal. Não é isso? Então, eu tenho que já ter ali um, uma tag, uma promoção de alguma coisa para mim colocar no vídeo. Que vai ao ar depois. Outra coisa que eu quero deixar, é claro, para vocês. Vai ao ar depois, porque eu estou gravando agora, mas já daqui eu já não vou. Talvez eu coloque, talvez não. Explicar a vocês. Eu andei fazendo as estreias em Abé. Ah, não. Fiz uma esses dias aí. Mas o povo nem estava sabendo, porque eu falei que ia ficar só nos vídeos mesmo. Mesmo que seja estreia de uma hora, de 30, eu vou fazer ela no fechado até janeiro, tá? Até eu resolver aí com o suporte também, né? Que inclusive eu até tinha que ter falado com ele hoje, eu não consegui. Negócio de um código aí, de um cartão. A Google Play que veio, o cartão veio sem o código. A gente tem que ver tudo isso. E não é o primeiro. Eu creio que... Mas eu estou com a nota. Eu vou lá e vou ver com eles. Para eles resolver isso para mim, porque não pode. Não sei o que está acontecendo. Então, eu gostaria que vocês ficassem bem a par. Isso é passarinho, tá? Filhotinho da fora cantando. Que eu tenho feito num fechado, assim. Que eu tenho recebido umas cobranças. As pessoas dizem, ah, você não apareceu hoje, você não gravou hoje. Que eu falei ontem, falei assim, ah, vou sair, vou gravar. Que eu saí. Mas como com chuva? Não tem. Você vai gravar chuva? Tem muita... Se olhar nas outras... Aí você vai ver que muita gente aí filmou chuva. Mas eu... Não tem, assim, um... Um... Sei lá. Só mostrar... Vou mostrar que está chovendo. E outra coisa. A gente tem que ter... Fiz muito... Fiz muito, não. Fiz três. Soltei um. E dois eu deixei vídeo shorts. Né? A gente sempre tem que estar soltando os vídeos shorts. Né? Eu aproveitei do... Dos vídeos meu mesmo. Cortei lá. Igual... Está lá na minha comunidade. Eles explicando direitinho os criadores. E tem feito assim. E vou continuar fazendo assim. E depois eu faço os meus mesmo. Porque... A gente tem que... Dar vida aos shorts. E outra coisa que eu quero explicar para vocês. Que é bom para o vídeo. Porque eu estava vendo um vídeo meu aqui. Que eu fiz esse... Que está... Que está... Aí rodando agora. Que vou... Você clica nele lá, né? Relacionado. Na hora que você clica naquele triangulozinho. Já vai direto para o vídeo. Então, quem não viu o vídeo. Vê o vídeo novamente. É uma oportunidade da pessoa. Para ela ver o vídeo. Se foi uma live. Que ela quer mostrar. Para quem não viu. Se é uma parte boa. Tá? Fica ali. Então, nesse dia 10 de dezembro. Né? Domingo. Gostaria que vocês ficassem... A par disso. Ah, mas ela agora está trabalhando nos domingos também. Tô. Domingo, sábado. Ontem eu não entrei ao ar. Devido ao temporal. Temporal sem termos, né gente? Que é chuva de verão. Mas choveu bastante em lugares aí em Vitória. Você vê... É, na... Por aí. Até nas coisas aí. Você vê. Nas redes sociais. Então... Eu gostaria que vocês ficassem... E eu creio... Gente... Eu não sou... Ó... Eu tô com tanto... Tão, mas com tanto assim... É... Eu não sou mística não, gente. Pera lá. Não. Mas quando eu lavo a boca é batata também. Dá certinho. Tá? Mas o que já tá aparecendo de... Não tenho nada contra... Cada um com sua crença, com seu credo, com sua religião. Mas o que já está aparecendo... Eu só sou contra esses que vêm trazendo negatividades para as pessoas que já estão, sei lá, no mundo aí... Onde a violência e as coisas ruins acontecem, sempre aconteceram e as pessoas vêm trazendo mais preocupações, mais medo para essas pessoas. E somos nós mesmos. E somos nós mesmos. Entendeu? Aí eu... Eu fico olhando assim, porque eu tenho a visão assim para todos. Você tá entendendo? Muitas vezes as pessoas me julgam. Acho que eu vivo aqui, que eu só fico olhando aqui, negócio de YouTube e tal, tal, tal. Eu vejo o mundo... A vida todinha. Não só em termos de Brasil, quanto exterior também. E, além de ver, aqui analisar, porque a gente conversa com os amigos aí do exterior. A gente sabe o que tá se passando no mundo. No mundo. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu sou uma pessoa muito esclarecida. Entendeu? Esclarecida. Posso não ter muita cultura, não sei... Mas eu sei. Tá? É igual aqueles memes que já tá tendo aí, né? É... Como é que é? Ah, deixa pra lá. Que você vai continuar sendo minha amiga e tal, de 2024, não sei o quê, que você sabe... Não é nada disso. Não é nada disso. Isso aí é memes, é brincadeira de rede social que acontece. Mas o que eu estou falando aqui é sério. É sério. Seríssimo. E a rede social, ela tá aí... Vocês têm que aprender uma coisa. É pra ser usada. Mas ela é um canal. Toda ela. Aqui o meu canal do YouTube. Cada um que tem o seu canal aqui, usa ele de uma forma como ferramenta de trabalho. Certo? 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 Isso aí. Ferramenta de trabalho. Não é canal ferramenta de fofoca. Não é canal ferramenta de trazer coisas mais fluídas que a própria diretriz aí já tira. Certo? Certo? Então, muitas pessoas não ficam porque acham que não é igual elas queriam, mas acontece que as coisas só é do jeito da gente, dentro da casa da gente. Né? Aí, muitas vezes elas pensam assim, ó, eu estou dentro da minha casa, eu estou aqui com meu computador, eu vou falar, eu vou fazer o que eu quero. Não. Não. Não, porque a emissora não é minha, a plataforma não é minha. Entendeu? Nós temos que zelar e respeitar e por trás. E muitas pessoas estão se vulgarizando, ficando ridículas com certos tipos de palavras que estão usando. Eu sei que nós somos programa, nós no caso o meu, mas aqui tem a parte Kids, tem várias né, idades aqui. Eu acho que todas elas, todo mundo é Google mesmo, todo mundo usa aqui. mas eu é para 18 anos, mas não é por isso que eu vou ficar falando certas coisas aqui não, porque é feio. É feio. Entendeu? Não é legal. Eu sei que casa que tem crianças que tem um pai, uma mãe que tem uma filha que está dando uma boa educação, que hoje em dia isso é difícil, mas ainda tem. quem está dando uma educação ali os filhos. Nós somos de família humildes, mas nós vivemos aqui numa comunidade onde todos vivem assim. Você está entendendo? Procurando proteger, educar da melhor maneira possível. É preservar certas coisas, até nem falar. Muitas vezes você dá uma pancada, se não tem, quando você prende o dedo assim numa porta ou alguma coisa assim, que você vai... Aí vem na sua boca assim, que você começa a gritar, sai pela metade assim, você se prende, assim, olha pra trás. Então... E aí você está vendo estrelas de dores que você... É na hora de gritar mesmo, né? Então você grita, mãe, pai, você grita, Deus... São os três nomes que... É na hora. Você não precisa chamar aqueles outros nomes lá com Fs. Você está entendendo? Com Fs, Ds, não. Porque já está chatinho, já está nojentinho. Tá. Eu estava vendo um programa que eu saí. Eu escutava duas palavras e entrava essa. Aí a conversa estava boa, o papo estava bom. Ah, mas que não sei o quê que se... Você está entendendo? Que se... Que não sei o quê que se... Falei bem assim... Ei! Não é que eu esteja velha, que eu esteja cafona, não. Que eu sou velha. Você está entendendo? Mas cafona eu não sou, não. Não sou, não. Mas também não sou imoral, não. Não sou imoral, tá? Eu sei a hora e o lugar que eu devo falar o que eu quero e o que eu devo. Não aqui na rede social, gente. Pelo amor de Deus, tá? Eu estou alertando isso aqui porque eu estava ao vivo aí direto. E vou voltar em janeiro. Certo? Mas tem uma pessoa que se vocês for lá nos comentários no meu canal, vocês vão ver que não... Eu não respondi. Eu não respondi. Eu respondi todos que deixou comentário para mim, mas aquela pessoa ali... Não respondi, tá? E quero deixar bem claro aqui que ele vai ter problema sério comigo aqui. porque os comentários que ele está deixando para mim são comentários que vai trazer umas probleminhas aí para ele. porque é uma pessoa que se diz aí um espanhol, que se diz da Argentina, cada hora é de um lugar, tá? Então, eu já tirei moderação, se vim de novo, até num gravado eu vou lá e silencio por 24 horas. E aí o YouTube já me deu essa autonomia. Então, eu vou lá e silencio essa pessoa por 24 horas, porque... Igual como fala para mim também, deve falar para várias e outras pessoas aí. Nós lidamos aqui com gente de tudo quanto é. O jeito que nós conhecemos através da tela. Por isso que devemos ter cuidado com as crianças, o que eles estão fazendo, com quem eles estão falando, tá? Muito. Porque não devemos proibir não, eles têm que usar sim. Tem que usar sim, porque aqui é a inteligência. Tem que falar mal, mas é aqueles que não sabem, que estão... Eu não sei, eu estou aprendendo, mas... Acontece que eu já... Eu já sei muito bem o que uma pessoa vem falar comigo em outro idioma e no meu idioma, no português. Eu sou uma pessoa esclarecida nesse lado aí. Através de quê? Através daqui mesmo. Através de um tradutor. Que me esclarece tudo. Entendeu? E eles já vão lá e colocam, traduz para o português. Você vai lá, clica lá, traduz para o português. Não vai respondendo não. Não vai botando o coraçãozinho e respondendo não, porque você não sabe o que está escrito ali. Eu, quando eu respondo, que eu uso o tradutor, primeiro eu já fui lá e já traduzi. Eu já li a tradução, eu sei que posso conversar com aquela pessoa, porque eu li o que ela falou. Agora, se eu não entender, eu não respondo. Eu deixo lá e pronto. Mas isso aí, para mim é até complicado falar se eu não entender, porque os 100 idiomas que tem, eu falo, todos eles aqui através da Google. Através de um tradutor. Entendeu? Você vai lá, você fala. Você digita. É. Você vai lá e coloca no idioma que está ali, pronto, acabou. Então, eu gostaria de deixar esses 20 minutos de hoje. Gente, hoje passou rápido, hein? Então, domingo também não tem pressa, não. Que vocês fiquem muito atentos com isso. Final de ano, todo final de ano é assim. Eu não sou criança, eu não sou nova aqui, tá? E vamos evitar o máximo. É Natal, está chegando aí uma grande festa em família, uma ceia. E o que a gente puder fazer vai ser bom para o melhor. Entendeu? Para cada um, para cada família, vamos procurar a união, a paz, o amor, trazer menos problema e mais carinho e mais felicidade, tá? Vou fazer, gente, ó. Hoje é 10. Tá? Daqui a 10 dias eu vou fazer as minhas menções. Porque está muito em cima. É, muito em cima não. Está muito longe ainda. Para fazer agora, né? Que eu falei que vou fazer a menção a cada canal. Isso aqui, eu sento aqui, pode ter música, pode ter o que for. Que eu venho aqui, eu faço, escrevo, digito tudinho, canal tal, canal tal. Todos vocês que passaram por aqui, que passam por aqui. Outra coisa que eu já pedi foi o like à minha comunidade. Não esqueçam. Temos comunidade e é para ser visitada, tá? Depois eu vou até olhar que eu fui no canal hoje, se eu fui lá naquela comunidade. Se eu não fui, se eu não estiver lá, eu vou lá, depois vou entrar lá. Vou deixar um comentário. Porque comunidade nós temos que visitar. Ok? Então, ó, beijo grande. Deixa eu ver aqui, tá? Um trabalho para esse vídeo, uma capa, e deixar já outro engatirado. Porque daqui a pouquinho, ninguém consegue mais. Tá bom, meus amores? É, talvez se conseguir só se for na rua, se não chover, né? Não sei. Porque quando vai chegando o verão, o tempo fica assim mesmo. E nós merecemos, nós precisamos também. Deus sabe todas as coisas. Nós é que não sabemos de nada. 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 Espero que não saia muito baixo, que eu falei nada, nada. Mas eu quis falar baixo. Ok? Beijo, beijo. Amo todos vocês, tá? E desejo a cada família aquele Natal que vocês merecem. E pensa no que eu falei. Vocês vão ver como é que vai melhorar, como é que vai mudar o canal aí. Tem canal aqui que eu sigo de pessoas que não deixam os filhos mais novos e que não tem nada de mais no canal, por causa de palavras. Mas isso aí vai da pessoa aí do canal. Não tenho nada com isso. Só tô falando aqui. Aqui no meu, eu falo muito é caramba, alguma coisa assim. Mas a gente deve evitar o máximo. Vamos falar o português correto. Vamos trazer uma cultura, né? Que é disso que nós precisamos. Tá bom? Beijo grande, ó. Amo todos vocês. Tchau, tchau.